Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sentir uma livre Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade, sai morrendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não Acha alguém Do nível Só acha amor incompatível Oi, vai Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi, vai Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar, só que não é tarde Oi, vai Eu já borrei batons pela cidade Eu já borrei batons pela cidade Eu já borrei batons pela cidade A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi, vai Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade